Os robôs de Lego invadiram a Olimpíada do Conhecimento aqui em Brasília São mais de 500 estudantes do SESI e de escolas públicas competindo no Festival SESI de Robótica Eu tô aqui no estande do Rio de Janeiro e o Jorge e a Helena vão explicar o projeto que eles trouxeram aqui pra disputa E aí gente, o que vocês trouxeram? O que vocês podem mostrar pra gente? Bom, o nosso projeto, como a gente sabe, no começo do ano, teve muitos casos de dengue, de boloniazica Por isso nós criamos um aromatizador e uma vela de cicronela, que referem o mosquito Mas também tem muita gente que não gosta do cheiro, do aromatizador e da vela Então nós criamos um protótipo de um inseto chamado inseto Jesus ou então aranha d'água Ele é um inseto pouco conhecido, mas ele é um inseto muito interessante Porque ele consegue simplesmente andar na água e nós utilizamos esse fator dele Pra poder criar um protótipo de protótipo pra ele poder caçar a larva do mosquito Porque o animal em si, ele é um predador natural da larva do mosquito Aedes aegypti Então, criando esse protótipo, a gente queria trazer o inseto pra cá Só que trazendo o inseto pra cá, a gente pode até colocar o inseto em extinção Porque ele só tem que ter ambientes totalmente limpos E como aqui na cidade não é um ambiente totalmente limpo, não tem como trazer ele pra cá Então a gente criou esse protótipo temporariamente Até que as pessoas se conscientizem da importância de deixar as cidades limpas Para que ele possa vir e fazer um equilíbrio ambiental com o mosquito Certo, meninos, muito obrigada, boa sorte aí na disputa, parabéns pelo projeto E a Olimpíada do Conhecimento vai até o dia 13 aqui em Brasília Quem quiser vir pode visitar os estandes que tem muitas atrações e muitas outras coisas De Brasília, Gabriela Noronha Obrigado